Olá pessoal do Omovies. Hoje trazemos uma notícia que vai deixar os fãs de Zootopia animados, Zootopia 2 foi oficialmente anunciado e está em uma fase avançada de produção. Recentemente, o filme teve sua primeira exibição de teste e os resultados são impressionantes. Supostamente, foi o melhor resultado na história da Disney Animation para uma primeira exibição. Isso só aumenta nossa expectativa para o que está por vir. Vale lembrar que o primeiro filme de Zootopia, lançado em 2016, foi um estrondoso sucesso, arrecadando mais de 1,02 bilhão de dólares e se tornando um dos maiores triunfos recentes da Disney. Além disso, foi agraciado com prêmios de melhor filme de animação tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar. A história envolvente gira em torno de Judy Ops, uma coelhinha determinada que sonha em se tornar policial, e Mickey Wilde, uma raposa astuta que vive de esperteza. Juntos, eles precisam superar suas diferenças para resolver um caso importante em Zootopia. Os diretores do filme, Byron Howard, Gritmoor e Jared Bush, são os talentosos responsáveis por trazer essa incrível história à vida. A trama de Zootopia 2 promete nos surpreender ainda mais. Agora, envolve uma raposa falante que se torna fugitiva após ser injustamente acusada de um crime. Isso leva o principal policial da cidade, a determinada coelhinha Judy Ops, a ir atrás dele. Mal podemos esperar para ver como essa trama se desenrola. Fiquem ligados aqui no One Movies para mais atualizações sobre Zootopia 2 e todas as emocionantes novidades do universo cinematográfico. Até a próxima!